Ainda nesse vídeo, se eu entrar lá naquela loja, fingir que eu quero comprar um frango Mano, eu vou entrar lá, não, não sei o que, será que tem bandido lá dentro? Tem, tem sim Olha lá, olha lá, olha lá Olha, tá em posição de tiro Olha, tiroteio mesmo Olá meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, já se inscreve Clica no sininho, manda esse vídeo pro amigo, fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal E velho, lembrando que aqui tem vídeo todos os dias, todos os vídeos, dia, todos os dias vídeos, dia Todos os dias vídeos de GTRP aqui no canal E mano, se você quer jogar comigo, aí na descrição tá tudo escrito certinho Então, só você vir jogar comigo e também me segue no meu Instagram aqui ArrobaToele E mano, mais um dia aqui, tiroleiros e velho Qual que é desse carro, meu parça? Olha o maluco lá, metendo no acelero lá Vixe, não vai vir aqui não, né velho? Fala meu chegado Pode falar, dobra tua boca, amiguito E o cara não tem boca não, mano O papo é o seguinte, rapaziada Deixa eu parar meu carro aqui, que se eu não me engano Isso daqui é a prefeitura, tá ligado? E a gente precisava arrumar um jeito de tirar a carteira Eu não sei se é aqui, eu sei que aqui Cipá é onde a gente arruma emprego, velho Olha, tem modo Tony Hawk, é nem parça Deixa eu ver aqui Mecânico? Poxa Exportador de valor, táxi, sedex, piloto de carga, pescador, minerador, mecânico, lixeiro, jornalista Desempregado advogado Poxa, o desemprego é muito doido aqui, meu parça Eu tô de boa, vou embora Então, pra mim arranjar um emprego é aqui? Sim, pra você arrumar seu emprego, a gente tem que vir Que isso? Que isso, brother? Opa Tem modo Tony Hawk aqui? É um taxista, você acredita que é um taxista esse cara? Nem parece, né velho? Gente, você sabe onde tira a carteira de motorista? Eu sei, brother, você quer que eu te leve lá? Seu taxista eu te levo lá, bro Mas você vai cobrar? É claro, né, brother? Tem que cobrar Ah, então tá de boa, tá de boa Valeu Querendo meter do louco Eu vou meter, ele é do PF Taxista, não tem nem carro aqui Detran É aqui mesmo onde nós precisamos ir, meu parceiro Vamos meter do Tony Detran Vamos embora Agora eu tô com o emprego de mecânico Reparar, bagulho é óleo Que eu tô de boa, né, meu parça? Nossa, quase que se vai Mano, se eu não passar de primeira nesse fita O bagulho vai ser louco, mano Eu vou esfregar na cara daquele policial lá Ai, caramba Aqui que é o Detran Fechou Calma, meu querido Falei, meu querido E aí, meu patrão? E aí, tirou a carteirinha aqui? Acabei de tirar aqui Tava fazendo o formulário da polícia Ixi, Maria Vai ser dos coxinhas mesmo? Ué, eu vou tentar a vida, né? E aí, como é que eu pego a carta aqui? Mano, você vai entrar ali dentro Falar com a mulher lá? Não, assim que você chegar lá Você já vai receber uma notificação No canto superior esquerdo da sua tela Você adquirir a CNH 1.300 reais Ixi, Maria Tá caro, mas tá de boa Aqui, brother Valeu, valeu aí, parceirinha Nói Que isso, bro Chegou junto, hein? É? Quer meter a faca aí no pai aqui? Ô, louco, mano É 1.300 uma carteira, velho Tá meio caro, não? Ô, ô, taxista Você não tem dinheiro aí pra me prestar, não? Ei, olha os caras que eu pedi dinheiro Que isso, bro Você vai me roubar, não? 430 quanto? Depois eu te pago Que agora não tem banco aqui Tranquilo e tal, brother Tranquilo, hein? Vou te arrumar Depois você me paga 430? 421, pra ser mais exato Olha Ah, mas barato, né? Não, vou te pagar Vou te pagar Foi pra você Ai, foi, foi, foi Vou tirar a carteira aqui Claro, achei que era pra fazer outra coisa Ai, bro A gente não vai tirar a carteira Ô, você tava andando com uma moto sem carteira Olha, que audácia Pronto, é isso? Só? Não tem prova? Que isso Esse aqui é o jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro, brother Ixi Vou lá pegar o dinheiro Já trago pra tu aí Tranquilo então, bro Não, mas pera Ô, ô, ô Falou, engomadinho Leva ele Dá o dinheiro lá pra ele Lá naquele lugar lá de emprego Ele vai me levar lá e tal Tu vai lá Tá, tá, vou lá Calma, vai, velho, maluco Aí, meu parceiro Já foi Ai, eu troquei de moto O que o senhor falou aí, brother? Esse fogo não vai pagar, não? Tá doidão? Não, eu tava falando com o maluco aqui Eu sim queria pegar a moto dele, velho Entendi então O que é isso? O que é isso? Desculpa aí, meu senhor Confundi É que a moto é igual Relaxa Relaxa, meu patrão Deixa eu te falar É que eu não vou parar Não dá pra falar Por acaso você quiser pegar meu telefone Pra mim que tá te ajudando Alguma coisa aí, mano Oi, fala aí então, moço É nove Relâmpago Marquinhos Pode anotar aí Pronto Relâmpago Marquinhos Alô? Já tá sarvo aqui Demorou, meu parceiro Demorou Vou tacar o casco aqui É nóis Ixi, já tem da carteira Vou pedir pra separar agora Ah, passei por um radar, velho Levei multa Agora eu só sei que eu sou habilitado Ninguém me segura Ih, rapaz Eu tenho que ir lá pagar o parceiro Deixa ele no banquinho aí Tacando ele Insira Cartone Vambora Ah, mano Tô bolado que eu levei a multa, velho Se lascar, mano Acabei de tirar a carteira Já levo multa, mano Tá que me lasquei, velho O maluco do taxi tá aí Opa 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 Se o senhor não fala comigo Vim aqui trazer o dinheiro É isso, bro 321, né É, o taxi do senhor aí tá meio zoado, né É, esse taxi ali Não se aconteceu com ele, não É bom você tá arrumando, hein Que isso, você viu Que então, brother Que isso, valeu Opa Foi mal Que isso, dá o seu Que isso, brother Quem que é tua Não se acredite, não Eu sou o João Frango João Frango? Sim, o João Frango Por que João Frango? Porque é o João Frango, né, brother É o meu João Franguinho, sim, bro Minha do Pantanamato Grossense Conhece? Não, conheço não Eu vim lá dos Estados Unidos Que isso Internacional você, bro Cadê aquele maluco Que fala esquisito que você Tomou AVC, ele Ixi, Mario Eu vou embora Antes que ele chegue Que isso, brother O policial passou do arrasante ali Mano, eu vou ir atrás Será que a broizinha corre? Ué, esse cara anda de moto Sem mão, velho Tem mão sim, tá maluco? Tem mão sim, tá certinho aí Deve ser aglomerado O assaltado do senhor aí A mão Ué, qual foi? O policial tá falando coisa minha errada aí? Não é o policial não Foi eu, foi eu, foi eu Ah, tá Por isso que tá exaltado aí Eu acho que devia prender O negócio do helicóptero aí É um atentado terrorista aí Que parece que tá dando em São Paulo aí Entendeu? Que sabendo que tão atacando a gente aí É, quase que é um meteoro Tão mandando vários helicópteros aí Que o cara tá pilotando Tá chegando ali em cima Ele pula de paraquedas Deixa eu ficar o que quer Ai meu camarada Tô procurando o papagaio Papagaio não Como que é o nome dele mesmo? Quem? Gavião Hein? Você não viu o gavião aí não? Eu vi ele voando pra lá, hein Pra lá? É Tô procurando ele aí Mas não achei até agora Quem que é gavião? Gavião, não sabe o que é gavião? Não sei quem é o gavião animal Aquele bicho aqui É o bicho Que ficou voando Ah, entendi Tô quer? Ô seu policial Mudou o estilo hoje Hoje tá capacitão normal? Ah, hoje você tá me vendo normal? Não, não tô te vendo Você que tava de lindis, né? Não, você que tava vendo O senhor tinha falado Aquele dia lá Que eu tava sentindo Com a cara do senhor Pode verificar Minha carteira de motorista Agora que tá tudo certo Não, não precisa mais não A prefeitura A prefeitura colocou errado Ah, entendi A prefeitura, né? Sim, senhor A prefeitura da cidade Aí é complicado mesmo Pode fazer uma pergunta Pro senhor Deixa eu dirigir a moto sua? Dirigir a moto Veja, a gente faz o seguinte Você dirige a nossa moto De brinde Você pega cinco anos de cadeia Pode ser? Poxa, mas o cara Só pediu pra dar uma voltinha Na moto, gente Então eu levei pra dar uma voltinha No presídio de lá, entendeu? Não, mas, pô Eu não posso Se ele pegasse, você saia escorrendo, pô Eu, ele, o Tonhão O Edmundo, 157 E o Pedrinho da Rocha, entendeu? Eu não posso nem montar em cima Só montar Você quer montar em cima? É, da moto Quer ligar a sirene também? Pode? Olha, se você quiser Eu vou ser bonzinho Essa vez que o senhor Porque antes você foi bonzinho comigo Ihuuu Pronto, já montou Ihuuu Maravilha Pode descer já, tá ótimo Deixa eu ficar aqui Não, pode descer já Olha o ronco bonito Você tá solcando? Não pode Tá solcando o policial Tá não Tá ali, ó Peluzinho certinho, entendeu? Tá trabalhando com isso Mas o ronco dela Tá muito alto Pra estar hoje, não É, e aí? A mecânica da cidade Colaborou bastante, entendeu? Aquela mecânica Tudo furreba Tudo furreba O dono Eu fiquei sabendo Que mudou de dono lá Eu sou mecânico O meu é Carlos Carlos? Carlos? Carlos E o senhor que é dono da mecânica agora, Carlos? Sim Opa, achei que ela tava procurando O antigo dono aí fugiu da cidade Que eu fiquei sabendo, entendeu? Ele foi pela praia Ele tava devendo várias coisas Tá sabendo aí, né? Ele foi pela praia Você toma cuidado Naquela Naquela Mecânica lá Que da última vida Ele quase foi preso E foi lavagem Entendeu, doutor? Que? Eu não mexo com a coisa errada, não Ah, tá me acusando Tá me acusando, policial? Não, eu não tô te acusando, não Tô falando do antigo dono da mecânica, entendeu? Quem que é aquele louco ali de pijama? Não sei também, não Ele tava traficando Uma espécie de carro lá Então você toma cuidado lá, entendeu? Não, mexeu com a nada errada Ô, doutor Talvez a gente tem uma ocorrência Pra atender aí Eu vou com vocês Ou, tipo, os senhores aí Bora Vamos pra casa aí Faz a chuva Não, ô, Sadão Bora, bora, bora Não, não, Sadão Sobe na garupa Sobe na garupa Eu quero ajudar o senhor Ali, ali Roubando minha moto Roubando minha moto aqui, ó Desce a porrada nele Vou estourar ele na moca mesmo Eu vou atrás daqueles policial lá Ê, vamos Vamos conseguir Vou de brau radar Que isso, mano Foguetão dos policial Corre mais que não sei o que Caramba, tio Eu não aguento não Cadê? Sumiu Vixe Alalala Vamos atrás, vamos atrás Passar aqui Fingir que eu não quero nada Alalala Alalala Ih, acho que aquele policial ali Não tá bem Oxe, os policiais parecem estar perdidos Eles estão perdidos Eles não sabem nem onde estão indo, pô Não, não Ixi, vai ter tiro Eu vou ficar escondido ali Vamos ficar aqui, ó Vou ligar a GoPro pra mim Eu vou trancar Eu vou trancar? Eu fingi que eu vou ali no mercado Olha lá, olha lá, olha lá É assalto, tio E eu vi o que você tá falando Como que é teu nome? O nome é Gustavo Gustavo? Isso Isso? É Entendi Ih, tô achando que vai ter tiro Olha lá o policial armado É Rapaz, eu tô com medo de andar nessa cidade aí É Gritando o quê? Ele tava tocando violão na praça ali Tocando violão na praça? Passou fantasma na praça Fantasma? Ah E aí, não vai acontecer nada? É só isso? Ação policial? Ah, daqui a pouco os caras saem ali Matos doido e vão embora Eu vou perguntar pra tu Você tem carteira? Eu? É, de motorista? Que isso, atirou Eu não tenho ainda não Não tenho carteira não Eu comprei a minha Que não precisa fazer prova não O jeitinho brasileiro É, eu também Eu também vou ver se eu compro uma carteira ali É, aquele coxinha lá Ele me parou Ele perdeu minha carteira Eu meti o migué nele Ele acreditou Ele ali? Tá ali fora ali? É Falei pra ele que eu tinha tirado E a prefeitura não tinha imprimido Esse migué foi bom Ah, fazer o que? Falei que tinha acabado de tirar Que fazia sete dias Pra chegar Sete Eu? É Eu ainda não tenho não Sedex do Correio Correio tá demorando muito pra entregar Pois é E aí, os caras meteu no tiro ali Não vai fazer nada? É E cadê o outro? Ah, o outro tá A gente pode ver ele atrás Tá achando que esses caras Não tá com nada Se eu entrar lá naquela loja Fingir que eu quero comprar um frango Não, não vou entrar lá não Não sei o que Será que tem bandido lá dentro? Tem, tem sim Olha lá, olha lá Olha, tá em posição de tiro Olha Que isso Tiroteio mesmo Meu amigo É louco Ó, os policial tá treinado, hein É, tô vendo Tá metendo ali Da rolação Do tiro Da faca Dando o tiro pra porta não fechar Ó Acertar que é bom é nada Vou lá perguntar Vocês não querem ajuda Vou ficar aqui Não vai não Você vai levar bala na boca Vou ganhar uma bala de graça Vai direto pro caixão O policial entrou Entraram, entraram Ixi, o policial correu Vixe, eu acho que mataram um policial Ih, policial baleado É isso mesmo? Ixi, eu vou sair daqui Porque esses bandidos Não foram meus amigos, velho Que isso? Que isso? Jogaram o corpo na calçada Olha, parece que é o papelzinho dele Ô, meu amigo Ixi, tá morto mesmo, velho Olha, olha Oxi Ô, os dois aí Por gentileza Sai do local aí Por favor O que, meu senhor? Os dois aí Eu vim comprar um frango Eu vim comprar comida aqui Local de roubo aqui Entendeu? Local de roubo Você afasta os dois aí Por gentileza Roubo? Eu não sabia que era roubo Então, agora o senhor está ciente da situação Então se afasta, por favor Do local da ocorrência Não, é porque você matou ele Eu estou pedindo com a educação, meu querido Por que você matou ele? Eu vou esperar que eu estou do outro lado da rua Que eu preciso comprar uma comida Então, maravilha Muito obrigado pela compreensão Ô, meu senhor Por que você matou ele? Eu espero do outro lado da rua lá Porque ele tentou me matar Tentou te matar Olha Olha, o outro O outro Tira ali no braço, olha Que isso? Que isso? Tentou te matar Olha Ô, meu senhor Você está malhando demais? Eu vou embora Depois os policiais engrossam o caldo aí pra mim Eu queria levar E o meu amor tinha preso ainda Eu vou embora também Mas então Você estava falando aí Que você que é dono da mecânica aí? Sou, sou Não, eu conto pra ninguém não Ixi Eita Tem vaga lá não? Estou precisando de um tranco aí Consertada a minha moto aqui Para dar do migué Então tem vaga lá não? Para trabalhar na mecânica lá? Ah, tem que mandar o currículo lá Agora estou horário de serviço Não Vou lá Vou lá Vou lá Estou uma zoada com a polícia Você é o policial? Pode estar chamando o doutor aí Oi, seu policial Oi, meu querido Quando crescer Eu quero ser igual a você Tá bom Maravilha Então agora o senhor Já faz o local da ocorrência Por gentileza Mas o que eu estou fazendo de errado? Estou pedindo novamente Para o senhor Eles não estão mortos? Não, eles estão feridos aí Quem vai decidir É o Samu Entendeu? Ah, entendi Eu sou o Samu Tá bom Você é o Samu? Eu sou o Samu Posso resgatar? Você agora Pode parar de falar Entendeu? Tá bom, desculpa Você é o Samu Posso resgatar? Ih, não está de papo não Vou embora Ai, ai, gente Conseguimos tirar a nossa carteira aí, mano E ver... Ai Ah, mano A gente precisa tunar a nossa moto A gente precisa inaugurar a mecânica Pelo menos agora Dentro da lei A gente está, né? Se vamos continuar aí Já é outros que antes Mas, enfim, galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos So light the fire And take me home And light the fire Or let me go Just let me go Just let me go And let me go And let me go And let me go